Olá, diva! Seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma resenha rápida da base Super Stay da Maybelline. Então fica comigo e vem aprender um pouco sobre essa base. Gente, o vídeo de hoje ele é bem rápido, tá? Eu quero passar porque muitas meninas pediram resenha dessa base lá no Instagram, tá? Inclusive, se você ainda não é meu seguidor, corre lá, me segue no Instagram que eu sempre tô pertinho de você, tá? E eu vou falar um pouco sobre essa base. Gente, eu só tenho essa base aqui da Maybelline, tá? Porque tem várias coleções de base, vários estilos, tá? Eu peguei, eu comprei essa base aqui. Os tons também dessa base, tá? Eu quis comprar ela, quis usar ela pra levá-la pra Miss Continente, que pra quem não sabe eu fui maquiar lá e eu precisava de uma base assim que fosse bem daquele jeito, né? Fui na Soft, tá? Pessoal, ela tem um... Ela é desse jeitinho aqui, ó. Ela é de vidro. E uma coisa que me surpreendeu muito foi que aqui ela é aberta. Ela é abertinha, então você pode colocar na plaqueta a quantidade que você quer. Isso aqui é muito bom pra quem é maquiador. Pra quem não é maquiador é mais complicado porque geralmente quando a pessoa vai fazer automaquiagem, ela precisa de uma base que... O limite, né? Porque tem gente que não tem noção e coloca muita coisa. Mas assim, pra mim me surpreendeu muito nessa questão da embalagem dela ser de vidro e de ter essa abertura porque eu coloco a quantidade que eu quero. A minha cor é a cor Caramel Dark, tá? Ela é exatamente o meu tom e eu vou já mostrar pra vocês como é a aplicação dela. Ela deixa a minha pele, tá? Questão de promessa, ela promete ser resistente ao calor, suor e umidade. E também promete não manchar. E realmente, tudo isso que ela promete, ela cumpre, tá? Foi mais um fator de eu querer essa base até pra atendimento, tá? Hoje em dia, essa base aqui é uma das que eu mais uso pra atender. Temos outra, a Revlon e tudo mais, mas essa da Maybelline eu faço questão de tê-la para atendimento porque realmente aqui na minha cidade é muito quente, então eu preciso de algo que seja bem potente em relação a calor e suor, tá? Então vamos à aplicação rapidinho. Eu vou fazer somente numa parte do rosto e deixar a outra normal. Observe que o meu rosto, ele tem umas manchinhas de profundidade, tem de acne, tem umas partes que é mais escurinha, então eu quero muito que vocês percebam isso pra quando vocês comprarem terem certeza de que estão comprando algo que vai suprir as suas necessidades. Vou aplicar com um pincelzinho língua de gato, porque pra mim é o melhor pincel pra aplicar base porque ele não absorve tanto, ó, e vou aplicar puxando pra baixo. Observe que eu gosto que a base seja bem laranjinha e essa Caramel Dark, ela é exatamente do meu gosto. Eu vou colocar ela somente na metade do rosto e eu vou fazer uma camadinha bem fininha. Apliquei a base E agora eu venho com a esponjinha Só pra dar o acabamento Gente, e é esse o resultado. Observe que ela deixou o meu rosto bem com aspecto aveludado Cobriu bastante as minhas manchinhas, mas não cobriu completamente E deixou uma camada fina na pele, que geralmente é o que as clientes adoram Porque as clientes gostam de pele mais natural E eu particularmente também amo, assim, esse estilo de pele mais natural Ó, esse aqui é o meu rosto Sem a base Sem a base E olha com a base Como fica bem natural Deixa a... Um aspecto aveludado Tá? E super natural Quem quiser construir camadas também pode construir camadas E exatamente na Maybelline Na Maybelline Não foi em algumas outras lojas Tá? É... Quem é aqui de Roraima é lá na Maybelline do Garden E é isso, gente Foi uma resenha bem rápida Espero que vocês tenham gostado Espero tirar algumas dúvidas Quem tiver mais dúvida em relação a essa base Pode me perguntar aqui, tá? Eu só fiz correndo porque Realmente, é... Eu já tava devendo a resenha dessa base há muito tempo pra vocês Se vocês quiserem mais resenhas de bases Tá? Eu vou colocar aqui abaixo Lembrando que eu não faço resenha espirrando Fazendo outras coisas Eu já trouxe ela É... Dessa maneira Porque eu já utilizei ela Então é mais fácil falar É... Quando a gente vê na prática, tá? Não posso vir aqui espirrar várias coisas no meu rosto Aqui vai funcionar de um jeito Mas na vida real vai funcionar de outro jeito Gente, espero de coração que vocês tenham gostado Curte muito esse vídeo E compartilhe aí pra todo mundo Um beijo!